Devocional 1 Coríntios capítulo 14 de 1 a 17 É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a sítara quando emitem sons se não os derem bem distintos como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na sítara? 1 Coríntios 14, 7 Sentido Deus não age no oculto Pelo contrário, ele é luz e nele não existem trevas João vai falar isso lá no evangelho dele, capítulo 1 de 5 a 10 Deus está sempre fazendo sentido, Deus não age no oculto Um amigo uma vez me disse que os teóricos da conspiração sempre se arrogam a ter um segredo Eles sempre tem um segredo, algo que eles conhecem que a gente não conhece Algo que eles vão revelar para nós e contar toda a verdade Eu complemento esse pensamento dizendo que isso é a mãe das heresias Os heresias também agem assim, eles têm segredos, eles têm uma revelação nova Algo que ninguém conhece, que não está escrito na Bíblia É assim, eu complemento isso dizendo que isso é a mãe das heresias Os segredos, as revelações fora das escrituras Deus escolheu compartilhar com os filhos dele a sua vontade E de forma clara, e para isso ele deixou 66 livros para que pudéssemos conhecê-lo Conhecer a vontade dele, saber o que é o pecado, o que não é o pecado A palavra diz que ele revelou os planos dele aos profetas, aos servos dele Amós, capítulo 3, versículo 7 e 8 vai falar isso E ele falou, ele falou a nós por meio do seu próprio filho Hebreus 1, de 1 a 2 Que vai confirmar o que Amós diz E ainda vai dizer que nos últimos dias ele nos falou por meio do próprio filho dele O Espírito Santo revelou a Pedro quem era Jesus Então Deus não age no oculto Por que então agora deveríamos falar em línguas que ninguém entende? Como pode isso edificar a igreja? Não seria melhor se falássemos uns aos outros com palavras inteligíveis Que possamos entender? Há sem dúvida muitos tipos de vozes do mundo Nenhuma delas, contudo, sem sentido Está lá nos versículos, no versículo 10 de 1 Coríntios Veja a atualidade desse pensamento de Paulo O mundo está falando com as pessoas em palavras que elas conseguem ouvir E com coisas que para elas fazem sentido Não deveria ser assim conosco também Nós também deveríamos fazer sentido Deveríamos ser instrumentos bem tocados por Deus Para que a música emitida por nós seja agradável Ou como uma trombeta bem tocada Para que o sinal seja claro E os soldados possam vir à guerra Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com meu entendimento Para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua 1 Coríntios 14, 19 Deus nos abençoe 2 Coríntios 14, 19